Música Se tiver de quase nada, você não vale nada Essa mina é periquete de carteira assinada, você não vale nada Vai do caldo da boca, vou ter no tempo que eu ia ser E nessas horas que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro, só preciso de... Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Que te faz esquecer todas as outras Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado Não quero advogado, quero regime fechado com você amor Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dela, depois de tudo que você fez Estela da testa, avisa que eu cheguei Que a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, veja certa E novinha chega pra cá Esse é pra tu rebolar Se joga pra cima de mim Que hoje tem Kevin, vem Kevin E já pensou O acondicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando 2 A TV no volume mais alto porque você fez A TV no volume mais alto E a TV no volume mais alto e a gente se amando